Polícia Federal em ação. Agentes desarticularam um esquema de exploração irregular de areia na Baixada Fluminense. Duas pessoas foram presas, como mostra Luiz Barbará. A Operação Areia Movediça mobilizou 80 agentes da Polícia Federal. O objetivo, coibir a extração ilegal de areia no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo as investigações, diversas empresas participavam do esquema. Um negócio lucrativo. A estimativa é de que cada areal rendia cerca de 200 mil reais por mês aos criminosos. Muitos deles, milicianos, que comercializavam areia no mercado clandestino. As investigações começaram há quatro meses, a partir de uma denúncia. Várias estratégias foram usadas para flagrar as quadrilhas. Às vezes, presença de policiais disfarçados, levantamento aéreo. São diversos meios de investigação que terminam na conclusão do inquérito policial. Os agentes trabalharam em parceria com o Ministério Público. 14 pessoas foram indiciadas e estão sendo levadas para prestar depoimento na sede da Polícia Federal. Muitas são reincidentes no crime. A fiscalização, a repressão policial aumenta, há uma retração, há um ciclo. E aí, se há brecha, eles ocupam essa brecha. E essa nova brecha passa a ser alvo de nova repressão. E assim sucessivamente. Os agentes cumprem ainda 15 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em cidades da Baixada Fluminense. A investigação continua. Os próximos passos é avançar a investigação na direção da lavagem do dinheiro obtido com essa atividade ilícita.